Olá, pessoal, estamos começando mais um Minuto Elevam. Hoje, 26 de maio de 2021, após a queda na sessão de ontem, hoje o Ibovespa teve um desempenho positivo, voltou a trabalhar ao redor dos 124 mil pontos e encerrou a sessão de hoje com valorização de 0,81%. Ações que contribuíram para o desempenho positivo de hoje do índice Ibovespa foram o Vale, que subiu aproximadamente 3%, e também o setor de bancos, lembrando que tanto o Vale quanto o setor bancário tem peso bem relevante dentro do índice Ibovespa. Passando agora para a maior alta do índice na sessão de hoje, a gente teve a Azul subindo 11,3%, após notícia de que a companhia teria interesse em comprar as operações da Latam aqui no Brasil. Na esteira dessa notícia, a gente também teve Gol, como a segunda maior alta dentro do índice Ibovespa no dia de hoje, subindo aproximadamente 7%. Passando agora para o dólar, com um alívio externo que a gente viu por conta da fala de alguns dirigentes do Fed, amenizando as preocupações com as pressões inflacionárias, o dólar teve uma sessão de correção, por aqui encerrou com queda de 0,45%, cotada a R$ 5,31. Passando para as bolsas norte-americanas, por lá a gente também viu um tom mais positivo no dia de hoje, o setor de tecnologia favoreceu a valorização das bolsas norte-americanas, a gente teve hoje o S&P 500 subindo 0,2% e o Nasdaq com alta aproximada de 0,6%. Os investidores agora nos Estados Unidos seguem de olho na agenda econômica de amanhã, pela manhã, que segue bem movimentada. A gente tem pedidos de bem duráveis, temos também os novos pedidos de seguro-desemprego e o PIB anualizado, tudo vai ser divulgado amanhã, na parte da manhã. Passando agora para as commodities, o minério de ferro teve mais uma sessão de queda, seu sexto pregão consecutivo de baixa, após a China anunciar que deveria agir para amenizar os movimentos especulativos acerca da commodities. Já do lado positivo, a gente teve o petróleo Brent que encerrou com uma leve alta de 0,2% após o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgar seus estoques de petróleo dessa semana que mostraram uma leve queda. Bom, esses foram os destaques do nosso Minuto Eleven de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho